Música Mesmo a nossa especialidade, sendo a indústria de aves e suínos, a indústria de produção de proteína animal, nós temos que conhecer muito sobre ingredientes e alguns deles específicos, como é o caso do milho e do farelo de soja. Além dos cenários econômicos e políticos, temos que levar em consideração as condições meteorológicas que vão influenciar não apenas o preço, a disponibilidade, mas também a qualidade desses insumos. Desde o final de setembro, nós estamos enfrentando os altos custos desses ingredientes e agora temos a previsão do impacto do efeito laninha na América do Sul, na América do Norte, que já começou no final de 2020 e que deve se estender até o início do ano que vem. Embora aqui na nossa região nós já estejamos sentindo os efeitos desse impacto, uma seca mais prolongada, ninguém sabe dizer ao certo qual será o real impacto deste fenômeno. Em 2011, quando o laninha ocorreu de uma maneira mais forte, o preço do milho e da soja subiram drasticamente. Embora não seja possível controlar o custo das matérias-primas, é possível sim atuar mais fortemente na formulação, reduzindo o custo da ração, utilizando todo o potencial da fração indigestível da dieta. Utilizando as melhores ferramentas que estão disponíveis para tomar a decisão da maneira mais segura possível. Quando os preços sobem, a importância de utilizar a estratégia enzimática mais adequada, ou seja, aquela combinação de enzimas que irá atingir toda a fração indigestível do alimento, torna-se fundamental. Utilizar uma xilanase simples pode ser o habitual e até comum, mas nesses períodos desafiadores, é hora de usar um complexo enzimático de multicarboidrases, desenvolvido para atuar especificamente no milho e no farelo de soja. Vamos dar uma olhada na formulação para perceber o impacto do custo de apenas 10 kcal em uma dieta de frango de corte, quando se tem um aumento de ingredientes como milho, óleo e farelo de soja. Vamos agora dar uma olhada em como fica o custo dos aminoácidos nesse cenário. Não é o caso das xilanases únicas, mas quando temos uma solução enzimática completa, como é o caso do Roval da Divance, é muito importante considerar os aminoácidos na minha formulação, porque dessa forma eu consigo manter o balanço entre a energia e os aminoácidos da minha dieta. Este valor de aminoácidos é comprovado em diferentes testes de digestibilidade, em aves e suínos, e ele deve ser considerado. Vamos olhar o custo de apenas 1% destes aminoácidos. Importante, não é mesmo? Então, dessa forma, quando colocamos todo o potencial de reformulação da enzima em perspectiva, nós temos a clareza e a certeza de como uma ferramenta como o Roval da Divance pode ajudar. Converse com o seu responsável técnico, Adadceu, para conhecer melhor estes 600 testes com o Roval, que comprovam os dados aqui desse vídeo. Ou se você já usa o complexo enzimático, venha conversar com a gente também. Vamos olhar a sua dieta, vamos olhar a sua formulação juntos, para ver se tem substrato, para ver se tem potencial. Dessa forma, queremos, junto com você, tornar a sua ação mais competitiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL